Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez com vocês aí, Carlos Maggioli Se vocês gostando do vídeo aí, dá um joinha Não se esqueça de assinar lá o sininho de notificações E se inscreva no meu canal, entendeu? Vim aqui mostrar pra vocês como é simples aí Estrelar uma borracha de porta Do 1113 aí, ó Entendeu? 1113, 1313, 1513, 2013 e 2214 Que é esse caminhão que eu vou instalar aqui na empresa Entendeu? Mostrando pra vocês aqui, ó Ele foi reformado O pessoal tá pegando aí, ó Vai mostrar pra vocês como eu vou fazer a instalação aqui da borracha Que pega na porta do caminhão Entendeu? Vou mostrar o caminhão pra vocês aí, ó Foi reformado Tá sendo montado aqui na empresa Tô montando ele devagar E mostrar pra vocês como é colocado E colocado o acabamento da porta Entendeu? Porque essa borracha aqui Você olhando ela, ela só tem um tipo de formato Ela não tem dois, três, não Entendeu? Mostrando pra vocês aqui Primeira mão Deixa eu tirar aqui a borracha Opa! Peguei, peguei Borracha da porta Tanto da esquerda ou da direita Não tem nada a ver isso Entendeu? Padrão, tudo igual A borracha em si Ela no chão aí, ó Ela tem essa Essa curva aqui, ó Tipo um L Entendeu? Tipo um V Que é a emenda da borracha, né? Porque esse acabamento aqui Final Ele vai ficar escondido aqui, ó Na parte de trás Onde fica as dobradiças E aqui o limitador da porta Entendeu? Ele fica escondido ali atrás Vai ficar um acabamento legal Entendeu? Aí nós vamos limpar A superfície, né? Direitinho Pra depois é Colocar ela Instalar ela Vou mostrar pra vocês aqui A posição correta Entendeu? Pera aí um momentinho Vou botar um pause aqui Pra mostrar Fala aí, galera Voltando de novo com o vídeo aí, ó Dei uma paradinha Mostrando pra vocês aqui, ó Aqui embaixo Você Passa ela aqui por baixo Mas antes de você instalar, né? Aqui, ó Esse acabamento aqui Ela pega nessa quina aqui, ó O acabamento Esse Esse formato em V Formato em V Que ela já é dobrada assim mesmo Entendeu? Ela fixa aqui Fixa aqui nessa quina Entendeu? Que é a quina mais pontuda Que tem aqui na porta Você fixa ela aqui E a emenda dela Vai ser aqui embaixo Entendeu? Eu tava olhando direitinho Ali atrás E nessa virada aqui Não dá Pra botar o acabamento Porque essa quina aqui Não dá Entendeu? Eu tava olhando ali E eu acho melhor Deixar o acabamento embaixo Entendeu? Fica melhor Tá? Mostrando pra vocês E antes de instalar E antes de instalar Crucial Crucial Vocês pegarem Pegar o adesivo, né? Que é a cola de sapateiro Famosa cola de sapateiro, né? Que eles falam Passar no local onde vai ser aplicado Passa aqui Não esquenta Que ela vai secar rápido Não esquenta não Deixa ela secar Não tem problema não Passa ali Depois você vem Passa Na parte também Onde que instala A borracha Entendeu? Não tem erro Não tem erro E depois você vem Fixando a borracha Tranquilo Que ela vai Pegar E vai ter A máxima aderência Da cola Entendeu? Ela vai tá fixada No local Entendeu? E você vai passar aqui E depois você vem colocando Sem problemas Tá? Problemas Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como vai ficar o serviço Desculpa a iluminação Que Tá muito sol Tá? Daqui a pouco eu volto aí Com o vídeo com ela instalada Um abraço Mostrando pra vocês aí Finalizando aí Fiz a instalação Da borracha da porta Aqui do 2214 Entendeu? Fiz ela aqui direitinho Chega aqui A emenda dela Aqui no meio Aqui embaixo Entendeu? Eu não consegui fazer ela aqui Próximo ao limitador Da porta não No cantinho não Entendeu? Aí eu consegui fazer ela aqui embaixo Nem parece que tá emendado Fiz aqui direitinho Entendeu? Fiz a instalação dela todinha Vocês gostando dos vídeos aí Dá um like Se inscreve no meu canal Valeu? Não esqueça de compartilhar E podendo se inscrever Eu agradeço muito Valeu? Forte abraço aí Do seu amigo aí Carlos Maggioli Valeu? Tchau 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 Tchau